Nessa tentativa de melhorar a segurança, muitas cidades já estão fazendo monitoramento, monitoramento aí para evitar casos de violência, furtos, roubos e outros casos afim. E começam a funcionar hoje em Aracatuba as 60 câmeras de segurança instaladas em vários pontos das cidades. Daí é um reforço muito importante, tem cidades que estão conseguindo diminuir os índices por conta deste monitoramento, tem que utilizar aí a tecnologia em prol da população, é um investimento em segurança, não um gasto. Vamos abrir a nossa janela da notícia, está aqui o Lucas Piccolo, ao vivo, vai trazer esse destaque. Ô Lucas, explica para a gente como que vai funcionar, qual o objetivo principal dessas câmeras. Bom dia para você. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no Primeiro Impacto Interior. O objetivo principal dessas instalações é justamente combater a criminalidade aqui na cidade de Aracatuba. Então, são 60 câmeras instaladas em diversos pontos da cidade e também na entrada da cidade. Inclusive, nós estamos aqui em um dos cruzamentos mais comuns realmente da cidade, aqui no cruzamento da Avenida dos Araçás com a Rua Bandeirantes, semáforo de três tempos. A gente consegue já localizar ali a câmera de monitoramento bem focada realmente nesse cruzamento entre essas duas vias. Hoje é dia de trabalhador, mas a gente consegue ver mesmo no feriado esse movimento, moto, carro sempre parado no semáforo. Então, o objetivo da prefeitura, claro, é identificar todo o carro que entrar na cidade, que estiver saindo também. E, claro, se o carro ali estiver transitando nessas vias, as câmeras de monitoramento também vão flagrar. Então, em casos de assalto, como a gente teve já, por exemplo, aquele mega assalto aqui na cidade em 2021, outros tipos de assalto também, a prefeitura, a polícia militar, a guarda civil municipal também vai ter acesso a essas imagens e vai conseguir localizar com mais facilidade pessoas, condutores envolvidos nesse tipo de crime. Esse sistema está ligado a um tipo de inteligência artificial de uma empresa que foi contratada, uma empresa especializada nesse tipo de monitoramento específico, justamente para conseguir localizar, inclusive, as pessoas que estão dirigindo esses veículos, as roupas que elas estão usando, enfim, consegue, através desse sistema, ter todos os detalhes dessas pessoas que transitam aqui pela cidade de Aracatuba. Nós conversamos com o secretário de mobilidade urbana aqui do município, o Osney Caldeira, ele que nos informou, então, deu todos os detalhes de como vai funcionar esse monitoramento vinculado com a inteligência artificial. Vamos ouvi-lo. O objetivo principal dessas câmeras é dar essa segurança ao município, à população da cidade de maneira geral. Essas câmeras, elas são ligadas ao sistema Detecta, do governo do estado, que permite verificar se, eventualmente, algum veículo entrar na cidade, esse veículo for produto de crime, roubado, ocultado, esse sistema, ele já detecta e já abre um alerta para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a Guarda Municipal e para o Exito. Além disso, nós temos um outro sistema chamado Horus, que é acoplado a esse vídeo monitoramento. O sistema Horus, ele permite que nós tracemos a rota em alguns veículos, ou até que as pessoas passam na cidade. Então, se, eventualmente, um criminoso, ele pratica uma ação delituosa num local, e a vítima, ela detecta apenas ali vestimentas, características físicas dessa pessoa, somente com esses dados, características físicas e vestimentas, esse sistema, ele consegue buscar nas imagens gravadas pelas câmeras, pessoas com as mesmas características. E ele consegue localizar por onde essas pessoas passaram e traçam a rota por onde elas foram. Ficando muito mais fácil, né, as ações da polícia para localizar e prender esse indivíduo. Realmente, o objetivo principal aí, né, desse sistema, é criar um cerco eletrônico aqui na cidade de Arasatua, para que a cidade inteira seja vigiada aí por essas novas câmeras de segurança. Além, claro, de combater a criminalidade, tem a questão também das infrações de trânsito, né, Sandro? Então, nós estamos no Maio Amarelo, né, hoje é o dia de 1º de maio, o Maio Amarelo é o mês de conscientização, né, para acidentes de trânsito. Dirigir de forma mais consciente, então, para evitar esses acidentes. Então, a princípio, né, durante todo esse mês, o trabalho das câmeras de segurança vai ser educativo. Não vai haver nenhum tipo de multa para essas pessoas, elas vão receber notificações, né, na casa, dizendo que, ó, você cometeu algum tipo de infração, mas não vão ser multadas justamente por conta desse movimento do Maio Amarelo. Sobre esse assunto, nós também conversamos com o secretário de Mobilidade Urbana, Osni Caldeira, que vai voltar a falar com a gente, então, sobre essa campanha e como vai funcionar, né, essas autuações por infrações no mês de maio. Sim, nós temos sete pontos na cidade que serão monitorados com essa intenção de fiscalização de trânsito. Todos esses pontos, sem exceção, haverá placas bem visíveis, indicando que ali existe monitoramento, né, através de vídeo. Então, a intenção é mostrar de fato para a população que ali está sendo fiscalizado, para que elas possam agir de maneira adequada sem ser autuado. Junho começa a avaliar já de maneira normal a infração e também o monitoramento das câmeras. É, o monitoramento já está valendo, né, nós estamos monitorando, e a partir de junho nós começamos a fazer as autuações. Então, a princípio, né, durante esse mês de maio, para as pessoas também ficarem informadas de que essas câmeras estão instaladas e, claro, ter esse trabalho educativo. Além disso, também, esse sistema, nessa campanha da instalação, tem como objetivo também, agora também secundário, além da criminalidade e das infrações de trânsito, verificar o descarte regular de lixo em túlio na cidade também. São vários os cruzamentos aqui na cidade de Aracatuba que estão com essas instalações. Quem quiser, então, conferir todos os cruzamentos, todas as 60 câmeras, basta, então, entrar no nosso portal online. Está passando aqui na tela, é o www.sbtinterior.com. Lá tem uma matéria completa explicando tudo isso que a gente já passou e também todos os pontos em onde essas câmeras foram instaladas. Sandro. Ok, obrigado, Lucas. E o que a gente espera também é a ampliação, né? A gente sabe que uma cidade aí com 200 mil habitantes, né, tem outros pontos também para serem fiscalizados. É importante o cidadão de bem, aquele que cumpre com suas obrigações, né, está seguindo dentro das regras vigentes, né, seguindo as regras de trânsito, né, e outras existentes, né, essas pessoas têm que ficar felizes com esse monitoramento, né? Outras cidades também estão ampliando seus sistemas e é importante para a segurança e para o bem da comunidade, para que o que é certo tem que investir em monitoramento, ampliar aí, até mesmo, tem algumas cidades que já fazem até parcerias com o setor privado, porque tem muitas empresas que colam, tem câmeras aí instaladas em pontos, posicionados em locais de grande circulação de veículos, que podem mostrar, por exemplo, a fuga de carros, de ladrões. Então é importante essa ampliação, esse debate em prol da comunidade, da segurança pública, que é um dos pontos realmente bastante abordados pela população. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações.